Fala meus seguimores, tudo bem com vocês? Pessoal, eu tô passando aqui pra avisar que na semana que vem, de 21 a 25 de setembro de 2020, vai acontecer aqui neste humilde canal Cinco lives, falando sobre o que? Falando sobre o retorno das atividades não presenciais do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais Campos Salinos, local onde eu sou professor de física Essas lives vão acontecer sempre às 21 horas Pessoal, não é às 21 horas, é às 19 horas, beleza? E tratarão de assuntos relacionados à instituição onde eu leciono, onde eu trabalho Caso não seja do seu interesse, tranquilo, beleza, só dá um joinha lá se for o caso Se tiver curiosidade pra saber como essas atividades vão acontecer, mesmo você não sendo servidor ou estudante dessa instituição, fique à vontade O vídeo vai ser público e aberto a todas as pessoas e ficará disponível após o acontecimento da live Se você é estudante ou servidor da instituição, está convocado a assistir essas lives que acontecerão Agora, pra você estudante, especialmente pra você, na terça-feira, o professor de matemática, meu amigo e segundo mais bonito do instituto Porque o primeiro sou eu, claro Lucas Diego, nós vamos ajudar vocês a entender e a utilizar a plataforma do Google Classroom Então anota na agendinha de vocês aí Terça-feira, 19 horas, 22 de setembro Nós iremos fazer uma live sobre o Google Classroom versão de estudante Os outros dias tem os temas relacionados, que é plano de ensino, avaliação, acolhimento, enfermaria, psicologia Beleza, galera? Conto com vocês Um abraço Divulguem pra máximo de estudantes que vocês puderem As lives todas vão acontecer aqui, nesse canal Beleza? Um abraço e tchau 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 Tchau